Olá pessoal, hoje nós vamos ver iSelectFonte. Eu vou entrar no código do botão. Fonte número isinteiro igual, iSelectFonte, abre parênteses, um vírgula que vai ser para mim selecionar essa fonte, True vírgula, entre aspas vou colocar Arial vírgula, 8 vírgula, e Bold vírgula, e aqui eu posso escolher uma cor. Na linha que eu quero começar a imprimir com essa fonte, eu vou colocar iPrint, abre parênteses, e fonte abre parênteses o número que eu relacionei lá, que é 1, fecha parênteses, mais e o restante. Vou clicar aqui no SelectFonte, ele já trouxe as configurações que eu configurei lá, e aí ele já trouxe aqui o relatório como eu queria nesse formato. Se você gostou dessa aula, clique no joinha. É isso aí, até mais.